Na dica de hoje eu vou falar para vocês sobre a tinta lata que ser aplicada sobre a madeira. Pode ou não pode? A resposta é não, porque a tinta indicada para madeira é a tinta esmalte ou um verniz. Se você quiser dar uma cor específica para madeira, vai ser a tinta esmalte, que é uma tinta resinosa com mais durabilidade e ela pode dar brilho ou ela pode ser fosca. Já o verniz vai ser para você manter aquele aspecto da madeira, para você só dar um brilho para ela ou dar um acabamento diferenciado. Aqui na Campa de Tintas você pode encontrar o verniz da marca Maza. Ele é um verniz com triplo filtro solar e ele vai dar um acabamento especial para a sua madeira. Ele pode ser tanto brilhante quanto fosco, ambos vão deixar a sua madeira excelente. A dica de esmalte que eu posso te dar é o esmalte Premium Plus da Luxcolor. Ele vai te dar mais durabilidade e um acabamento diferenciado para a sua madeira.